Eu não vou lá não, porque eu não posso ir não, porque tem um pecado oculto Quem não tem medo do diabo, meu irmão, entra em qualquer buraco E entra na alma, meu peixe Pode pegar um pastor desse aí, próximo de tudo aí, que olha, todo bonito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sabe quando três indivíduos agitam capacitados Quando eu entro dentro do lugar de mim, demônio não O demônio abaixa a cabeça e volta para o inferno O demônio não sabe, criador O demônio não sabe o nome do rei O demônio não sabe quem te capacitou O demônio não sabe quem, aleluia, derramou a graça sobre ti O demônio não sabe quem, aleluia, derramou a graça sobre ti O demônio não sabe quem, aleluia, derramou a graça sobre ti O demônio não sabe quem, aleluia, derramou a graça sobre ti